Muita gente sabe que houve, nos primeiros séculos depois de Cristo, muitas perseguições aos cristãos no Império Romano. A gente tem muitas imagens fortes dessas perseguições com cristãos sendo jogados às feras no Coliseu ou cristãos sendo queimados como tochas humanas para iluminar festas ou iluminar as ruas de Roma. Há muitas imagens sobre essa questão das perseguições em Roma, mas muito menos a gente conhece ou pensa sobre as motivações dos romanos para perseguir os cristãos, o que os romanos alegavam nas suas perseguições aos cristãos. Então é isso que eu gostaria de falar nesse vídeo e eu vou trazer três, basicamente três, motivos pelos quais os romanos perseguiam os cristãos. E é basicamente o seguinte, o cristianismo era visto como uma superstitio que ia contra a Mos Maiorum e perturbava ou ameaçava a Pax Deorum. Então, se você já entendeu tudo, pode fechar o vídeo aí. Se você não entendeu, eu vou explicar cada um desses pontos, tintim por tintim, aqui no vídeo. Então, se você se interessa pelo assunto, clique aí no gostei, se inscreva no canal e vamos lá para a explicação. Então, o primeiro ponto é a questão da superstitio. O cristianismo era considerado por muitos romanos não como uma religião, ou seja, como uma religio, no latim, mas sim como uma superstitio, ou seja, como uma superstição. Mas não no sentido atual de superstição, de não passar debaixo da escada, esse tipo de coisa. Superstitio, para os romanos, era uma forma ilegítima, uma forma inadequada de se relacionar com os deuses. E o cristianismo era considerado uma superstitio por três razões principais. Primeiro, que o cristianismo era visto por muitos romanos como uma novidade. Uma religião legítima no Império Romano, ela tinha necessariamente que ser antiga. A ideia de nova religião para um romano era totalmente estranha, era paradoxal, porque se era algo relacionado aos deuses, de fato, então isso tinha que ser muito antigo. Se a coisa está surgindo agora, como é que pode uma relação com um deus eterno ter surgido em um momento histórico muito específico, recente? Então a ideia era mais ou menos essa. As religiões deveriam ser antigas, ter esse longo pedigree, ser atestadas historicamente. O cristianismo era considerado por muitos romanos como uma religião nova. É claro que muitos cristãos argumentavam contra essa ideia. Por exemplo, Tertuliano de Cartago escreveu num livro que chama Apologeticum, que é justamente uma tentativa de defender os cristãos dessa perseguição de forma racional, tentar argumentar que a perseguição romana não está entendendo o que é o cristianismo. E nessa obra o Tertuliano diz, em certo momento, por exemplo, o seguinte, que a grande antiguidade, antes de tudo, dá autoridade àqueles escritos, referindo-se aí aos escritos sagrados para os cristãos, a Bíblia, basicamente. Vossa religião também pede fé baseada no mesmo fundamento. Então, a ideia é de que a antiguidade era um critério fundamental para a religião, e muitos romanos negavam isso ao cristianismo, porque era algo ligado à figura de Cristo, que tinha morrido há pouco tempo atrás. Mas os cristãos vão argumentar que, na verdade, o cristianismo é uma expressão do judaísmo, é uma continuação ou um aperfeiçoamento do judaísmo, que era considerada uma religião muito antiga pelos romanos. Agostinho, no século IV, vai dizer, inclusive, que o cristianismo existe desde que existe a humanidade. Então, justamente porque a religião no Império Romano, no imaginário romano, tinha que ser necessariamente antiga. Outra questão é que os cultos cristãos, geralmente, eram privados. Eles aconteciam ali nas casas das pessoas, dentro das casas das pessoas. Quem estava de fora só via ali a luz da janela acesa, ouvia um burburinho, não sabia o que estava acontecendo. Então, isso gerava muita suspeita. A religião no Império Romano também tinha esse caráter de ser pública. Os cultos aconteciam às claras, eram ritualizados, tinham uma forma fixa que deveria ser respeitada. Então, o cristianismo, como aparentemente não tinha isso para muitos romanos, também não era considerado uma religião propriamente, mas sim uma superstição. E outro detalhe é que muitos cristãos, ou o culto cristão, era acusado, frequentemente pelos romanos, de ser uma ocasião de imoralidade. Tinham boatos de que os cristãos cometiam canibalismo e adultério, sistematicamente, ali nos seus cultos. E a razão por trás dessas acusações, possivelmente, é o fato de que os cristãos comiam e bebiam o sangue de uma pessoa, Jesus, mas simbolicamente, ou mais ou menos simbolicamente. E a questão do adultério estaria relacionada à ideia de que eles se chamavam de irmãos. Então, isso pode ter gerado uma confusão também. Mas, de qualquer forma, circulavam essas fake news aí do zap da época. E as mentiras, por mais que eles sejam falsas, são reais em suas consequências. Então, frequentemente, os cultos cristãos eram acusados de imorais. E isso também era um motivo para não considerar o cristianismo uma religio, propriamente dito, uma religião, mas sim uma superstitio, ou uma espécie de seita, no sentido negativo do termo de hoje. Então, essa é a primeira razão, uma superstitio. E não só uma superstitio, mas uma superstitio que ameaçava a Pax Deorum. O que é a Pax Deorum? Pax Deorum é a paz com os deuses, ou a paz dos deuses. E a ideia aí é que os romanos acreditavam que atribuíam, assim como várias religiões, atribuíam tudo de bom e tudo de ruim à harmonia ou desarmonia com os deuses. Então, por exemplo, se tivesse uma grande colheita, era graças aos deuses. Se tivesse uma colheita ruim, era porque os deuses não estavam de bem com a gente, aí você tem que fazer algum tipo de sacrifício, fazer alguma coisa para agradar os deuses, aplacar a ira divina, esse tipo de coisa. Então, essa paz com os deuses, esse equilíbrio com os deuses, era fundamental que estivesse sempre bem preservado. E se você tivesse alguém na sua cidade, alguém na sua região, que poderia estar prejudicando essa paz com os deuses, e muitos cristãos vão ser acusados disso, por não praticar sacrifícios aos deuses locais, eles estariam perturbando essa paz com os deuses e, consequentemente, estariam trazendo infortúnios para a cidade e impedindo a prosperidade da cidade. Então, qualquer problema que acontecesse, a culpa era do cristão, porque o cristão não estava cumprindo com o seu dever de oferecer sacrifícios aos deuses. Então, o Tertuliano também vai, que é o autor que eu citei agora há pouco, também vai dizer ali, vai falar contra essa ideia, dizendo o seguinte, se o rio Tibre chega às muralhas, se o nilo não se eleva até os campos, se o céu não provê chuva, se há terremotos, se há fome ou peste, imediatamente grita-se, joguem os cristãos ao leão. Então, ele mostra essa indignação por as pessoas sempre colocarem a culpa de qualquer coisa nos cristãos, pelo fato deles não estarem adequados às práticas cultuais, os cristãs, oficiais romanas, por eles ameaçarem a Pax Deorum. E, finalmente, o terceiro ponto é que o cristianismo era uma superstícia que ameaçava a Pax Deorum e ia contra a Mos Maiorum, ou Mos Maiorum, segundo alguns romanos. O que é Mos Maiorum? São os costumes, ou o costume dos antigos, os costumes ancestrais romanos. É uma espécie de coleção de tradições do que era ser romano, de condutas e valores aprovados pelo tempo, tradicionais, e que os cristãos, para muitos romanos, não respeitavam. Então, por exemplo, muitos cristãos se negavam a servir o exército, se negavam a fazer parte dos serviços públicos, porque não compactuavam com o Império Romano. Isso alguns cristãos, não todos, né? Não participavam nos cultos públicos, se recusavam a adorar o Imperador, por exemplo. Então, esse descompasso entre como os cristãos viviam e como um romano deveria viver, segundo os antigos costumes, gerava também esse problema social, esse antagonismo social. E, em momentos de crise, quando esperava-se maior coesão do Império, esse tipo de desarmonia, esse tipo de comportamento divergente dos cristãos, era muito mal visto. Então, se você queria um Império harmônico e coeso, em que as pessoas pensassem mais ou menos a mesma coisa e agissem em conformidade com os mesmos valores, você ter aquele grupo que distoa os cristãos era um problema também. Então, em períodos de crise, principalmente, isso vai ser um grande problema. E isso se expressa, principalmente, a partir da segunda metade do século III. Então, em 250, o Imperador Décio, num momento desses de crise, vai publicar um édito, que é uma declaração direta do Imperador, em que ele vai tornar obrigatório, em todas as regiões do Império Romano, o culto, a participação nos cultos e sacrifícios romanos. Então, isso não era uma obrigação em todas as regiões antes, vai passar a ser uma obrigação global em todo o Império, que todos os seus cidadãos participem dos cultos aos deuses romanos, participem da religião romana publicamente. A participação nos sacrifícios te dá um certificado de que você participou, e se você for pego sem esse certificado, você pode ser punido, inclusive, com a morte. Então, muitos cristãos vão ser punidos dessa forma. Não são leis criadas contra os cristãos especificamente, mas sim leis a favor da prática universal da religião romana, e todo mundo que estiver fora, e muitos cristãos vão ficar de fora disso, vão ser perseguidos, consequentemente. Então, vai ter esse edito de Décio, em 250, o edito de Valeriano, em 257, e mais pra frente o edito de Diocleciano, que vai causar mais perseguição aos cristãos, em 303. E aqui, novamente, a gente tem Tertuliano argumentando contra essa razão também dada pra perseguição aos cristãos, dizendo que, na verdade, os cristãos são bons cidadãos romanos também. Então, ele vai escrever na mesma obra, Sem cessar, oferecemos, nós cristãos oferecemos prece por todos os nossos líderes, os governantes romanos. Pedimos por uma vida longa, pela segurança do império, para a proteção da casa imperial, para os bravos exércitos, por um senado fiel, por um povo virtuoso, e, enfim, por todo o mundo, seja quem for, homem ou imperador, como um imperador desejaria. Então, segundo Tertuliano, não haveria essa desarmonia entre a forma de vida dos cristãos e o esperado pelo imperador, porque os cristãos também estariam aí no mesmo barco, considerariam-se parte desse mesmo barco, que é o Império Romano, e trabalhariam para o sucesso, para a prosperidade desse império. Mas é importante destacar que Tertuliano representa aqui uma vertente do cristianismo, ele não representa todos os cristãos, e não necessariamente os argumentos dele foram aceitos também. Então, por mais que você tivesse essas acusações de um lado dos perseguidores e essas defesas de um ou outro cristão, as perseguições continuaram e continuariam acontecendo ali até 313, basicamente, que é quando tem o Edito de Milão com Constantino e tal, e aí a religião cristã vai ser adotada pelo Império depois com Teodósio, e aí as perseguições sistemáticas aos cristãos vão acabar. Mas então é basicamente isso, as três motivações, esses três motivos para perseguir os cristãos são de que, primeiro, o cristianismo não era uma religião lícita, ela não era uma religião que tinha direito de acontecer no Império Romano por ter essas características distoantes, que a classificavam mais como uma superstitio do que como uma religio, propriamente. Além disso, o cristianismo era considerado uma ameaça à harmonia com os deuses, o que poderia gerar problemas na mentalidade romana para a cidade ou para o Império. E, finalmente, o cristianismo era considerado uma forma de vida em desarmonia com a forma de vida romana, e esse tipo de divisão, esse tipo de heterogeneidade, principalmente em momentos de crise, que pediam coesão social, era muito mal visto também. Então, basicamente, esses três motivos. Eu pretendo fazer um vídeo mais longo ou uma série de vídeos depois sobre as perseguições historicamente, então como é que elas vão mudando de tempo em tempo, mas, por enquanto, fica esse vídeo aqui mais esquemático das razões pelas quais os cristãos foram perseguidos nesses 300 primeiros anos depois de Cristo. Então, se você gostou, clique aí no gostei. Se achou que faltou algo, se tem algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica, deixe aí também nos comentários. Eu vou deixar, como sempre, também uma bibliografia para quem quiser se aprofundar aí na descrição do vídeo, com bastante texto em português dessa vez, então também não deixem de explorar isso, não. E é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo.